Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer o Domingudo de pé, aqui perto da minha árvore que eu postei uma coisa no Instagram pra vocês e eu quero ler essa mensagem pra vocês hoje, tá? Eu falei que a gente ia ter Domingudo hoje e por que a gente ia ter Domingudo? Porque todos os domingos a gente tem Domingudo, mas não é isso que eu quero falar Eu postei uma foto da rua aqui da minha casa que não tem fim Não dá pra você ver o final E por que eu postei isso? Olha só Que essa imagem signifique pra você que não importa o quanto longe pareça o final da sua jornada ela será positiva e você poderá continuar e realizar muitos outros sonhos Porque os nossos pensamentos regem a nossa vida E se você pensar que o caminho é longo, ele será infinito Mas se você pensar que tudo acontecerá na hora e tempo certo a coisa virá de maneira natural e feliz Não haverá pedras no meu caminho que farão eu mudar de ideia Porque não há nada na vida que eu queira que eu não consiga Gente, não tem nada na minha vida que eu queira que eu não consiga Por quê? Porque eu acredito Então você tem que acreditar nas coisas que você faz Você tem que acreditar em você Sabe? Eu acho que é muito importante A gente confiar nas coisas A gente confiar na gente A gente confiar nas coisas que a gente quer Acreditar que as coisas podem acontecer Porque ninguém melhor do que a gente Pra poder fazer com que a nossa vida seja melhor Eu sempre falo isso pra vocês Se você tá passando por uma dificuldade Se você tem algum problema com alguma coisa Continua seguindo o seu caminho, sabe? Continua acreditando Vai, siga em frente Acredite que você vai conseguir realizar aquela coisa Que vai acontecer Parece besteira, mas não é Gente, o universo sempre conspira a nosso favor Tudo aquilo As nossas palavras têm muito poder Tudo aquilo que a gente fala acontece Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras Acredita em você Eu tenho várias coisas dentro de mim Que eu desejo, que eu quero pra minha vida E eu tenho mantido isso sempre em mente Pra que as coisas possam se realizar Vocês sabem dos meus desejos Eu tenho desejos que eu falo sempre pra vocês Coisas que eu quero Tem coisas que eu guardo pra mim Que estão nos meus pensamentos Mas eu sempre tô pensando positivo nas coisas da minha vida Porque tem gente que só reclama da vida Só fala, ai, nada me dá certo Isso, isso e aquilo e aquilo Por que não dá certo? Porque você não acha que vai dar certo Você não acredita que pode dar certo E é por isso que não dá certo Então, seja lá o que for Se você precisar falar com um parente seu De algum problema que você tá vivendo Se você quer realizar alguma coisa na sua vida Pode demorar pra acontecer Mas se for pra acontecer, vai acontecer Se você fizer a sua jornada Se fizer a sua caminhada De forma que isso aconteça A coisa vai acontecer É óbvio que tem coisas na nossa vida Que não estão no nosso destino Que não estão programadas pra gente Mas não se preocupa não Porque a vida dá um jeito de fazer Você seguir outros caminhos Caminhos diferentes E fazer uma nova história Fazer acontecer outras coisas, tá? Então, saiba ler as oportunidades que a vida te dá Saiba ler as coisas que estão guardadas no seu destino A gente não sabe, né? A gente só sabe quando elas acontecem Mas você precisa conseguir ler e enxergar Quais são as oportunidades E o que o destino reserva pra você, tá? Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida E que a gente consiga agora Eu volto ainda antes do ano acabar Mas que em 2016 Todos os seus desejos sejam realizados Eu desejo pra você Tudo que você me deseja em dobro Tudo que você me deseja de bom Eu desejo pra você em dobro, tá? Se você me desejar alguma coisa de ruim Você vai receber em dobro Mas eu desejo pra você Tudo de melhor em dobro, tá bom? Um beijo enorme pra vocês Muito obrigada E a gente volta o ano que vem As cachorras... O ano que vem não A gente volta o domingo que vem As cachorras estão correndo Beijo, bom domingo Tchau